Boa tarde, essa daqui é a hora mais gostosa da tarde, meio-dia, hora do almoço, obrigada pela sua companhia. É a hora que começa também o SBT e você ao vivo pra toda a nossa região, direto daqui de São José do Rio Preto, obrigada pela sua companhia. Enfim, setembro chegou, né, chegou com esse friozinho, com uma chuvinha gostosa pra gente ficar aí embaixo das cobertas. E já iniciamos logo, logo a estação mais colorida do ano, que é a primavera. Que delícia, né, gente? Bom, você que gosta aí de acompanhar os bastidores do nosso programa, acesse o nosso Facebook, vai lá que tá muito bacana. Você pode inclusive rever o nosso programa facebook.com.br SBT e você interior, pode curtir a nossa fanpage que é demais, tá? E pra você curtir também o nosso programa e participar ao vivo com a gente, anote o WhatsApp 17996197821. E também acompanhe a programação do SBT interior diretamente do seu celular ou do seu computador. Você pode acessar o nosso portal de notícias, que é completíssimo, você vai adorar. SBTinterior.com. Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades que tudo que tá acontecendo, viu? E olha, o programa de hoje é sofrência pura. Você vai sofrer junto comigo, vai morrer de vontade. Se você, minha amiga, tá em casa e tá de TPM, olha, pode pegar alguma coisa que você tiver aí na cozinha pra beliscar junto comigo. Se tiver um chocolate, pode ir lá buscar, eu te espero. Porque você vai, olha, ter que morder alguma coisa, mastigar alguma coisa que eu vou fazer você morrer de vontade. Porque a gente vai falar do chocolate hoje. Diversos tipos de chocolate. Você sabe do benefício do chocolate? Todo mundo fala mal dele, né? Ai, chocolate engorda. Ai, chocolate tem isso. Chocolate faz mal, não sei o quê. Tudo bem, a gente precisa aí de uma certa parcimônia, né, gente? Vamos combinar. Mas ele tem também muitos benefícios pra nossa saúde. Existe até tratamento estético com chocolate. E a gente vai conhecer um pouquinho mais também a respeito da história desse alimento tão gostoso. A Tati foi conferir tudo de perto. Dá só uma olhada. O chocolate é um alimento derivado do cacau. Sua árvore é o cacaueiro, planta típica de clima tropical, que encontra no Brasil um ambiente favorável para o seu cultivo. Ele nasceu como a bebida preferida dos deuses maias. Virou moeda para os aztecas e se tornou barra no século XIX, na Europa. E a ciência descobriu suas capacidades antidepressivas. No Brasil, ele foi cultivado primeiramente na Amazônia, onde já existia um estado natural. Depois passou para o Pará e chegou à Bahia. Atualmente, o Brasil é o quarto produtor mundial de chocolate. Consumido no mundo inteiro, é importante componente da indústria alimentícia. Além de ter papel fundamental na economia de vários países. E além de ter um papel fundamental na vida da gente, no dia a dia, de nós mulheres com TPM, no sofá, com cobertor, com friozinho, tudo que a gente quer, um chocolate bem gostoso. E eu já estou com a minha amiga Simone Lima, que é nutricionista, que está aqui comigo e vai bater um papo bem gostoso. E bem gostoso mesmo, literalmente, né Simone? Nada melhor que chocolate. Primeiro, quero te dar os parabéns, porque ontem foi dia da nutricionista. Obrigada. Parabéns atrasado aí. Um beijo para todas as nutricionistas que sempre vêm aqui no programa, uma profissão tão gostosa e que hoje em dia tem ajudado tantas pessoas, que agora está sempre em alta, se alimentar bem. E as pessoas estão enxergando cada vez mais o quanto é importante ter uma mesa saudável todos os dias. Sim, exatamente. Hoje nós sabemos que o alimento, ele consegue entrar no nosso DNA e trazer os benefícios dos antioxidantes para o nosso organismo, para a saúde, inclusive determinados alimentos relacionados com saúde e até com doença, né? Diversas doenças estão relacionadas com determinados tipos de alimentos. Exatamente. Por isso que a gente tem que prestar atenção cada vez mais com o que a gente coloca na nossa mesa. Porque com a correria do dia a dia, né? Eu sou uma pessoa que estou tentando aos 40 anos mudar todo o vício de uma vida. É muito difícil, porque na correria do dia a dia a gente sempre vai para a prateleira dos mais práticos, né? Para a prateleira daquilo que a gente coloca na mesa e come, né? Que é simplesmente às vezes o que é mais gostoso, né? O que é mais fácil e nem sempre o que é mais saudável. Não tem jeito, né? Exatamente. A indústria farmacêutica, a indústria do comércio de alimentos, ela já sabe disso. Então nós temos cada vez mais uma busca por esses tipos de alimentos e muitos deles acabam sendo ricos em glutamato, ativando o sistema neurológico, fazendo com que a gente fique dependente deles, né? Mas nós temos opções mais saudáveis também, mesmo dos industrializados, que nós podemos fazer escolha para melhorar a saúde. Eu não vou mais no corredor do mercado. Comecei a mudar por aí. O caminho que eu faço dentro do mercado, parece bobeira, né gente? Mas é verdade. Eu entro no mercado e eu faço o caminho oposto. Naquele corredor ali eu olho e falo, não, eu não preciso de nada que tem ali. E eu não vou. Outra dica é você se alimentar bem antes de ir. Verdade. Porque se você vai saciada, você não procura alimentos que não deve. E você quer sair do mercado e cozinhar logo, né? Então daí você fala, tem isso também. Você quer fazer alguma coisa rápida. Isso quando você já não abre o pacotinho na hora e já sai comendo, porque você está com tanta fome pela correria. Bom, e o chocolate, hein? É vilão ou não é? O chocolate depende de como você avalia. Por quê? Ele tem inúmeros componentes que vão auxiliar a saúde, tá? O que você tem que olhar é fazer a escolha certa do chocolate, tá? Então o chocolate, ele é rico em flavonoides. Nós podemos falar da hipcatequina, que está relacionada com a saúde vascular, né? Com melhora de HDL, com melhora da apoproteína transportadora do meu HDL. E com isso eu tenho toda a minha melhora no colesterol, tá? Nos níveis de colesterol com o uso do cacau presente no chocolate. Como escolher, então? Você tem que olhar qual o maior nível de cacau. Quanto mais cacau, mais benefícios eu vou ter. Então, se você pegar um chocolate branco, se você for olhar ele, ele está lá, manteiga de cacau, leite em pó, lecitina de soja e açúcar. Cadê o cacau? Manteiga de cacau não é cacau. Não é cacau, é a gordura do cacau. Ah, então chocolate branco não é um chocolate. Não é chocolate, então? Não é chocolate. Podemos dizer assim? Sim. Ai, 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 ai. Ele é uma gordura. E quanto mais cacau, mais amargo, Simone? Quanto mais cacau, mais amargo. Menos aditivos químicos ele vai ter, né? Menos refinamento e tudo mais ele pode ter. Pode não ter lactose, dependendo da concentração do cacau. E mais antioxidantes, tá? Então, vamos começar. Principalmente, hipcatequina e resveratrol, né? Resveratrol, já que você falou em TPM, pra gente é muito importante. Porque o resveratrol, ele vai servir como um fitoestrógeno. Então, vai dar aquela sensação de nos acalmar. Além de atuar como uma melhora, aumentando os níveis de serotonina. Mesmo ele sendo amargo, vai dar essa sacidade. Quanto mais amargo, mais sacidade ele vai dar. Então, não é o doce do chocolate? Aquele chocolate ao leite bem adocicado que vai saciar. Não, não é. É o cacau mesmo. Olha aí, meninas. Fica a dica, hein? Fica a dica. Agora, vamos aprender a fazer uma receita bem gostosa com chocolate e também com maracujá. A Natália já tá junto com a Tati ao vivo aqui e vai explicar alguns truques muito especiais. Veja só. Boa tarde, meninas. Tudo bem, Mira? Olá, pra quem está em casa também. Estou aqui com a Natália, que é gastronoma. Tudo bem, Natália? Tudo certo. Tudo certo. E, Mira, deixa eu te contar. Hoje aqui nós estamos muito sofisticados. Demais, demais. Porque nós não vamos simplesmente ensinar a fazer um bombom, nada disso. Nós vamos falar sobre a técnica de como você deve manipular esse chocolate. Tô correta? Correta. O chocolate exige muito de técnica pra manipulação pra que você tenha um produto final adequado e correto. Não adianta simplesmente eu vou trabalhar com chocolate sem saber de temperatura e técnica. Gente, e é muito interessante porque a Natália me contando essas coisas, aí você fala, nossa, vou pagar tão caro em um bombomzinho pequeno, mas você não tem ideia do trabalho que é pra deixar ele todo bonito. Então, é um preço que vale a pena porque é necessário toda uma técnica. É necessário todo um estudo em cima, uma técnica em cima. Então, quando for cobrado, podem pagar sem problema porque realmente vale. Tá vendo? Só deixa eu te mostrar uns exemplos. Mostra aqui pra gente, Silvinho. Esse daqui a Natália fez pra mostrar pra nós. Não sei se vai dar pra perceber o brilho. Dá pra perceber o brilho dele, né, Natália? Isso aí é um chocolate feito derretido em temperatura correta, com uma técnica de temperagem correta também, relacionada à temperatura. E também ele foi colocado cacau e corante, pra que pudesse ter essa cor diferente em cima. Esse do lado que tem as flores é isso. É uma placa de manteiga de cacau, que é colorida, e a gente faz o bombom em cima dessa placa. E aí ele se desgruda, na hora de desenformar, ele se desgruda inteirinho e fica correto, bem aplicado. Só que também, muitas vezes a pessoa vai fazer e acaba ficando, não com esse brilho, mas ele fica um pouco opaco. Como tá esse aqui, né, Natália? Não sei se vocês de casa conseguem perceber, mas ele tem como se fossem alguns furinhos assim. Ele fica opaco e ele estoura algumas bolhas, porque a temperatura influencia demais. Tanto na hora de derreter e de fazer a temperagem, quanto a temperatura externa. Nesse caso, é uma temperatura externa, porque o correto é fazer em sala climatizada, fazer com temperatura adequada. E o chocolate, a gente nem leva a temperatura como na geladeira. Estando na sala climatizada, você vai fazendo a capa do bombom dele correto. Então você faz no ar-condicionado mesmo, na climatização, e ele não vai ter essa variação de temperatura. E com essa variação, ele acabou ficando esponjoso e com esse aspecto mais opaco. Tá vendo só pra você que tá em casa, que pensa que, ai, fazer um chocolate é simples, vou começar a fazer bombom. Não é bem assim não, gente. Aí, ainda pra chegar nesse ponto, aqui nós temos a nossa temperatura, como você diz, tem que ficar no ar-condicionado, tudo. Mas o nosso clima aqui, ele é um clima quente. Então isso acaba prejudicando também na hora de manipular esse chocolate? Atrapalha muito. Por isso que, mais uma vez, a temperatura pra fazer essa temperagem é importante. Por exemplo, o chocolate, ele tem que ser derretido no máximo até 45 graus. Eu não posso passar de 45 graus. Aqui, a gente até vai fazer, derreter em banho-maria, essa técnica chama banho-maria. E eu nunca posso colocar a minha vasilha de chocolate em contato com a água, porque a água ferve a 100. No caso aqui, 97, 98, a água já está fervendo. E a hora que eu coloco ela em contato, se eu tiver em contato com a água, eu vou chegar meu chocolate muito rápido e vai passar a temperatura, fazendo com que eu não faça uma temperagem correta. Então o correto é ferver a água e com o calor da fervura, eu vou conseguir começar a derreter meu chocolate. E eu sempre uso o auxílio do termômetro. Tá vendo só? Por isso, nós vamos voltar no próximo bloco, Miriam. E você que está em casa, quer fazer? Chocolatinho de boa qualidade, já pega uma panela, pega a água, já deixa separadinho, que nós vamos apresentar pra você como que a gente vai derreter de forma correta esse chocolate pra ficar um bombom, ó, digno, fenomenal. Já já a gente volta. Se você perdeu algum passo, não se preocupe, depois a gente coloca a receita na íntegra no Facebook, ok? Um rápido intervalo e a gente já volta com muito mais. E olha, estamos de volta com o SBT e você. E olha, tem muita gente aqui perguntando no WhatsApp a respeito do chocolate. E tem aqui uma amiguinha que eu estou com dó, é a Milena de Urupês. Vamos lá, Milena, olha, ela falou o seguinte. Eu sempre tive problema com chocolate, sempre fui muito chocólatra. E hoje eu não posso mais, porque me causou uma alergia muito grave e eu não posso nem pensar em chocolate. Ai, Milena, eu vou comer chocolate daqui a pouco, Milena, você vai ter que desligar a televisão. Mas, ó, aguenta, porque eu estou falando aqui pra ela. É muito fácil falar que você tem alergia a chocolate, mas ao que do chocolate? É isso? Isso, exatamente. Milena, eu acho que você pode fazer algum teste, tentar identificar o que te deu alergia. Porque talvez você possa consumir algum chocolate, se for alergia a lactose, chocolate sem lactose ou uma alfarroba, como uma opção de chocolate. E você vai conseguir saciar essa tua vontade do chocolate. E às vezes você pode até tolerar uma pequena dosagem em períodos longos. Comer uma vez a cada 15 dias e você não vai desencadear a sua alergia. Mas é importante que você saiba ao que você tem alergia. É isso aí, Milena. Procurar um alergista e fazer toda essa avaliação. Tem tanta opção hoje em dia, né, Milena? E muita opção de mercado. A gente vai mostrar daqui a pouco quanta coisa que tem. A porcentagem de cacau muda bastante. A porcentagem de leite também. Tem sem o leite, né? Eu achei que eu nunca mais fosse comer chocolate e eu como sem lactose. E com certeza dá pra você pesquisar isso daí melhor. Olha, agora Vilma Pereira. Bom dia. Boa tarde, Vilma. De Birigui. Eu queria saber se é verdade que o chocolate é um calmante. É o que a gente tava falando agora. Ele chega a acalmar mesmo? Acalma mesmo. Por quê? O resveratrol do chocolate, assim como outras substâncias, ele faz com que estimule a produção de serotonina. E quanto maior o nível de nossa serotonina, é aquela sensação de bem-estar. Que depois que eu comi o chocolate, ai, acalmei, vou dar aquela relaxada. É justamente, ele tem sim esse papel. O problema é quando você faz disso, uma rotina. Ai, acalmei, comi, daí a pouco vou lá, como de novo. Ai, o que vai acontecer? Você vai exceder em calorias e vai prejudicar a tua dieta, vai fazer você ganhar peso. Mas se você fizer uma escolha, um chocolate com mais cacau e consumir em determinados momentos, você vai ter esse benefício, sim, do cacau. E aquelas pessoas que estão falando agora que tranquiliza. E aquelas pessoas que falam, ai, não posso comer chocolate à noite. Que daí me tira o sono. Sim, tem algumas pessoas que o cacau também tem cafeína. E algumas pessoas tem algumas alterações genéticas, se tocar um P450, onde quando elas consomem os derivados de cafeína, elas não metabolizam isso. E pode causar uma excitação. E ai, a noite, ela vai ter sim a dificuldade para dormir. Mas são pessoas específicas, não é para todo mundo, tá? Entendi. É quem tem essa deficiência que vai ter essa ansiedade, né? Vai ficar mais excitado com o chocolate. Pode ficar sim. E as crianças, hein, Simone? Criança adora chocolate, né? Com que idade pode dar o primeiro chocolatinho para a criança? Ou não é muito legal dar... Como que é? Como que a mãe controla isso? Olha, eu aconselho, assim, você não ficar ofertando doces para a criança. Então, quanto mais você adiar a oferta de doces, melhor. Se você for fazer uma escolha em dar um chocolate para a criança, ela não conhecendo o doce, ela vai aceitar muito bem um chocolate 70%, 80%, cacau, e vai gostar desse chocolate. Ai, você oferta, acredito que depois dos dois anos seria melhor, né? Quanto mais você adiar, melhor essa oferta. E dá um chocolate com maior teor de cacau, que é o poder antioxidante. Ela ainda não conhece, né? Ela não conhece o sabor do mais docinho, né? Normalmente, você começa a introduzir alimentos para a criança após os seis meses, né? O doce que ela vai conhecer vai ser da fruta. Entendi. Deve ser da fruta. Aí, quando você coloca um chocolatinho 70% para ele, vai ter um cuidado depois dos dois anos, né? Não vai começar. E falando em chocolatinho, chocolatinho, será que o nosso bombom aí, como é que ele está, hein? Vamos lá, Natália, Tati e o bombom, como é que está? Pois é, Mira, deixa eu contar aqui para o pessoal que está em casa. Você que vai querer fazer uma receita desse bombom sofisticado e da forma correta, nós vamos deixar a receita toda certinha na nossa fanpage SBT e Você, já pode acessar. Está linda, maravilhosa. A gente vai colocar lá para que você possa fazer na sua casa. Mas o que a gente vai mostrar aqui é para que você possa derreter de forma correta esse chocolate. Dá só uma olhada. Mostra aqui para a gente, Silvinho. A Natália já está mexendo aqui, está um pouco quente, que eu já falei para ela. Falei, gente, eu já teria queimado meu dedo diversas vezes. Está vendo? E aqui, tem como erguer, só para a gente mostrar um pouquinho a água. Está vendo? Só o fundinho, o vapor, deixa eu virar, está vendo? É só um pouquinho de água, né, Natália? É só um pouquinho. Na verdade, o que importa é não relar, não ter contato do vidro com a água. E aqui, o derretimento, ele é lento e se tiver necessidade, a gente tira, se tiver muito forte, e continua derretendo. Ele não pode passar de 45 graus. Tudo bem, aqui a gente vai mexendo até ele derreter. Até ele derreter. A hora que ele derreter, eu vou trabalhar com o termômetro, eu vou chegar nele com o termômetro de 34 graus a 35, e aí depois eu vou adicionar o micril, que é uma manteiga de cacau micronizada. Essa técnica de derretimento, de temperagem, é uma técnica nova e muito mais prática do que aquela técnica que a gente chama de tablagem, de jogar no mármore, esfriar e puxar e fazer mais sujeira, né? É como você explicou, na verdade, são três técnicas que existem para você poder manipular e derreter e ter uma qualidade diferenciada aí no seu bombom. É isso, né, Natália? Essa é a do micril, deixa eu mostrar para vocês aqui o micril. É esse aqui que é o micril. Aí eu, muito curiosa, que já não entendo muito, né? Já perguntei para a Natália o que é o micril, Natália? O micril é uma manteiga de cacau micronizada, que ele é como se fosse um leite em pó, né? Que ele acaba fazendo esses grânulos. E aí, o que acontece? Quando eu derreto o chocolate, as partículas se soltam, elas se quebram. Quando eu adiciono o micril, ela vai ajudar, então eu vou mexer vigorosamente e ela vai ajudar essas partículas se juntarem, da mesma forma das outras duas técnicas. Legal. E a outra técnica é aquela na pedra de mármore maravilhosa, que é aquela sensação de ir mexendo, mas estraga bem, né? É, faz uma sujeira boa. Estraga não, faz muita sujeira. É, uma sujeira boa. E aqui, a gente já derreteu, será que a gente já está meio que na temperatura ou não? Aqui, eu já até desliguei, eu vou só continuar trabalhando com o calor dele. E aí, também tem a técnica de adição, né? Que eu derreto e adiciono metade de chocolate frio e mexo, que também vai acabar voltando à temperatura certa. Quer colocar o termômetro só para a gente mostrar para o pessoal? Não estamos ainda na temperatura ideal, né? Ainda não, mas ele vai chegar aqui, porque ele está derretendo. Ó, vocês podem ver, vai chegar... Ele pode chegar ao máximo até 45 graus. Ele não vai chegar ainda. E aí, depois, para adicionar o micrio, o que importa é que ele está a 34. Ele, então, dá 34 chegando, o micrio pronto. Dessa forma, você depois já pode manipular, fazer aqui, ó. Ela trouxe um exemplo para a gente de uma ganache maravilhosa, que depois nós vamos colocar na fanpage também, para que você veja. A Natália, ela tem todo esse conhecimento, porque ela é especialista nessa área, né? Eu já não entendo absolutamente nada. Obrigada, viu, Natália? Obrigada a você. E ela vai passar essa receita delícia, que eu já provei vários bombons. Depois eu levo um aí para você provar também, tá, Miri? E quem está em casa, pode fazer. Se quiser trazer para a gente, a gente aceita, viu? Beijo, gente. Eeeh, que coisa boa, né, gente? Que delícia. Só de ver ali aquele chocolate derretendo, já deu água na boca. Ainda bem que aqui na bancada está assim de chocolate, que eu vou experimentar no terceiro bloco. Se eu fosse você, não saía daí, viu? Que eu vou te fazer passar a vontade hoje. E o delicioso chocolate não é só um alimento gostoso, não, viu? A Tati foi conhecer um tratamento estético com ele, que regenera as células, retira a camada da pele morta e também hidrata profundamente. Dá uma olhada. Chocolate não é só para comer. Acabei de descobrir aqui com a Farla que chocolate também pode ser utilizado no corpo, em tratamentos estéticos. É isso, Farla? Isso mesmo. Vem para hidratar a pele agora nesse tempo ressecado, aumentando toda a parte de antioxidante, tratamentos para beleza facial e corporal. E lógico que todo mundo adora chocolate. Eu particularmente. Eu também. Come também? Come. É indicado para homens, mulheres? Sim, homens, mulheres, independente. Tendo com a pele ressecada e também favorece a parte de relaxamento, porque trabalha também esse lado de relaxamento, que é feito uma massagem. Então traz toda essa parte de terapia alternativa. Agora eu vou me trocar. Tchau! Primeiro passo, comer um delicioso chocolate, claro. Na sequência, a Farla já começa as etapas. Esfoliar a pele, fazer o processo de hidratação, que tem um cheirinho magnífico de chocolate. Na sequência, limpar e fazer a oclusão, deixar agir por aproximadamente 20 minutos. E pronto, basta retirar e fazer uma massagem maravilhosa com o óleo e tá tudo certo. Oiê! Voltei. Mais aliviada, mais leve. Alguns minutinhos depois, né Farla? É verdade. Ficou maravilhosa a pele, viu? Bem hidratada, clarinha, sedosa. Agora eu recomendo e cheirosa, né? Um cheirinho de chocolate. Nossa! Ô Farla, você estava comentando, no rosto não é recomendado? Não é recomendado. Usa-se, né? Fala-se bastante, divulga nas internets. Mas eu realmente não recomendo. Nosso clima é quente, mesmo nos climas frios, nós temos tendência a ter acne, espinhas na pele. Já para o corpo, recomendo e muito a Farla. Tem mãos de fadas. Gente, quase dormi aqui. Mira, adorei, viu? Pode deixar que eu vou voltar para fazer mais matérias assim. Tchau! Imagina só o cheiro de chocolate daquela sala, Simone. Nossa, imagina. Que delícia, Tati. E aqui então, ó gente, eu vou enfiar o pé na jaca. Me fala, esse daqui que está na minha mão. Quanto tipo de chocolate que tem, hein Simone? Nossa, vários. Esse daqui, flor de sal, baixo índice glicêmico. É muito saboroso. Ele combina o chocolate, 70% cacau, tá? Ele contém basicamente quatro ingredientes, se você olhar. Ele tem o cacau. Vamos combinar o que você fala e eu como? Massa de cacau, manteiga de coco, combinado. Óleo de coco e flor de sal. Só isso. E ele é baixa caloria. Então você tem em 20 gramas, aproximadamente 127 calorias, né? Só que lembra, para 20 gramas, tá? Não vai abusar. Tá, eu vou ser sincera. Gostei, não gostei, tá assim? Ele tem um leve saborzinho do sal. Você sente a flor de sal, que é rica em magnésio, alguns minerais. Ele é levinho. Sim. Levinho. Não gostei. Prova esse aqui então. Tá, o que é esse? Este daqui é o Chocolift. Ele é o chocolate com 8 gramas de proteína. E ele é com óleo de coco também na composição. Talvez ele é um pouquinho mais docinho. Tá, vamos ver. Vou morder, porque se eu morder, você concorda que ninguém depois vai querer. Ah, sim. Mais saboroso. E para quem faz atividade física ainda tem os benefícios da proteína. Dá para sentir o coco. Ó. Dá para sentir lá no finzinho o gostinho do coco. Hum, bom isso, hein? Nossa, não é possível minha amiguinha lá que tem a alergia a chocolate. Faz o teste, faz o teste. Tem muito chocolate, gente, no mercado. Não é possível que você não vai achar um. Esse pequenininho aqui. O que que é? Cacau dos deuses. Esse é 70%. Zero açúcar. Zero açúcar. É, nós temos várias versões. Tem zero açúcar, zero lactose. Vamos comer dos deuses, gente? Estão servidos? E várias concentrações de cacau também, gente. Lembrando que o teor antioxidante que nós estamos buscando varia muito de acordo com a concentração do cacau. Então nós temos a partir de 50% cacau. Um pouco mais de chocolate meio amargo. É dos deuses. Temos o chocolate ao leite, que é de 30%, 40%. Eu acho que esse é chocolate ao leite. Sabe quando você era criança que você passava assim, tudo na boca para ninguém querer? Sim. Para fazer isso. Esse você já até guardou ali, né? Esse eu vou deixar aqui escondido. Mas lembra que ele não vai ter tanto cacau quanto esse aqui, que é o 85%. Mas ser pequeno vai acabar logo. Deixa aqui, escondido. Qual que é agora o mais amargo de todos? Para ver se eu aguento. O mais amargo de todos, nós vamos pensar que é esse aqui. É o níveis de cacau cru. Eu gosto de chocolate amargo. Que é o chocolate, o cacau mesmo, cru. Que ele vai, você vai pegar... Deixa eu mostrar ele primeiro. É o que tem maior poder antioxidante. Então esse é aquele que a gente pode comer mais à vontade, então. Este sim. Tá. Tá. Agora eu vou mostrar ele aqui no pratinho, ó. Para você ter ideia de como ele é. Ele é bem granuladinho, né? Sim. Dá para ver aqui, Bruno? Só que ele não derrete como o chocolate que foi mostrado ali na reportagem. Não derrete? Não derrete. Você come ele, é como se fosse a castanha. Eles pegam o cacau e trituram, trituradinho para você comer. É praticamente cacau puro. É o cacau puro. É o cacau puro? É. Não come. É muito interessante você utilizar ele em algumas preparações. Então se você for fazer um sorbet, você vai pegar uma manga e bater com níveis de cacau. Ele fica saboroso. Se for para comer puro, é mais gostoso você colocar umas uvas passas para tirar um pouquinho o amargo. Porque ele é bem amargo mesmo. É bem amargo, gente. Só que é o que tem o maior poder de epicatequina, de resveratrol, que vai ter todos os benefícios cardioprotetor. Ele tem um... Ele tem um... Como é que eu posso dizer? Um fundinho de chocolate, assim. Ele lembra o chocolate, mas não tem nada de doce. Nada de doce. É isso que você falou mesmo. Sim. Ele é o cacau puro mesmo. O que nós conhecemos como chocolate é a mistura. O cacau, ele vem uma mistura de cacau com açúcar, leite. Bater com um iogurte. Se você colocar só ele, pegar um iogurte. Se você não tiver intolerância à lactose, você pode colocar no iogurte e consumir. Pode fazer um mousse e colocar no meio. Bolo, adicionar em preparações de bolo. Cacau nibs. Olha só. São nibs de cacau cru. Legal. Muito bacana. Existe ele também na forma de pasta. Então, se você for fazer um brigadeiro e fizer com a pasta de cacau cru, fica muito saboroso. Bacana. Aqui tem os zero lactose, que são os que eu... Para pessoas alérgicas. Então, quem tem intolerância à lactose, é ideal que consuma um produto que não tenha a lactose. Uma barrona. Então, pode ser ou zero lactose ou os de soja, que também tem... Não tem lactose. Aí eu quebro o dente ao vivo. Ai, que delícia, gente do céu. Não vou nem almoçar hoje. Que bom, né? É bom demais, né? É pra compensar, porque ele é muito saudável. Ele é saudável, né? O problema do chocolate é a calorinha. Não sente o gosto sem lactose, que não é... Não, a mesma coisa. A Raiane tá aqui no ponto comigo, ela quer que eu encerre o bloco. Por quê? Porque ela tá com inveja. Porque ela queria estar aqui comendo. Ela tá querendo descer aqui pra comer alguns chocolatinhos. Exatamente. Ela quer que eu encerre, porque ela não tá aqui pra comer. Ela tá lá em Aracatuba. É por isso. Eu quero aproveitar e agradecer o Mundo Verde aqui de São José do Rio Preto, que cedeu. Muito gracinha a eles. Renata e Rafael, aqui de São José do Rio Preto. Tudo isso que você viu aqui, ó, e muito mais, você encontra na Mundo Verde, aqui de São José do Rio Preto. Obrigada, viu, Rafael? Ele tá aqui no estúdio com a gente, acompanhando o programa. E a Renata também, irmã dele, uma graça, já esteve aqui com a gente. Pra mostrar tudo isso aqui pra gente, não seria possível fazer o programa sem ele. Dá um tchauzinho aí, Rafael. Êêêêê! Muito bem, obrigada, viu? Obrigada. Bom, gente, só quero dizer que a gente tem muita opção de chocolate hoje pra ser feliz, não é isso, Simone? Sim. É isso, a gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já já. E dá pra comer sem culpa. Sem culpa, isso que é o mais gostoso, né? Você não pode exceder na quantidade. Uns 20 gramas já é o suficiente pra você ter os benefícios e não extrapolar na caloria. Muito bem, agora eu vou recolher tudo, pôr na minha bolsa e ser feliz. Rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta, falamos hoje sobre o chocolate. Eu quero agradecer você, Simone, por todas as informações e por você ter vindo hoje no programa, viu? Ah, obrigada. E se você aí de casa ficou com alguma dúvida, tá aí o telefone da Simone. Você que mandou também o WhatsApp, eu vou mandar pra você os telefones pra você tirar todas as dúvidas depois, tá? E você continua comigo porque agora nós temos o nosso quadro Viva Bonita. Você vai saber as dicas sobre autoestima e também como aplicar o blush direitinho. Enquanto você assiste, eu vou ficar aqui, ó, bem feliz. Boa tarde, Mira. O tema de hoje vai ser um pouquinho polêmico. Eu trouxe pra bater um papo com a gente uma psicoterapeuta que vai falar sobre autoestima e beleza. E vamos desvendar os mistérios do blush? A Valéria tá aqui pra conversar comigo hoje. Ela é psicoterapeuta já há 24 anos e a gente conversa muito enquanto corta cabelo, né, Valéria? A gente fala muito sobre pessoas, sobre essa questão da autoestima e a beleza. O quanto uma anda junto com a outra. Então, esses dias atrás, a gente conversando, eu tava falando pra Valéria, assim, que eu tenho uma percepção muito grande de quando a pessoa tá chateada, houve um rompimento de relação, vai, é o mais comum. Aquela relação que já não ia bem e tal e, de repente, terminou. Primeira coisa que acontece. A mulher vem e de morena ela quer ficar loira, de loira ela quer ficar morena. É uma transformação tão radical que eu fico um pouco assustada se eu devo fazer ou não. Então, às vezes, eu uso a Valéria como conselheira, né, Valéria? Fala um pouco mais sobre essa questão. Essa minha percepção é válida? Com certeza. Essa percepção tem tudo a ver. Porque, às vezes, a pessoa vem de um relacionamento mocivo, desgastante, e, ao romper, ela sente a necessidade de mudar a vida dela, porque o ato do romper o relacionamento já é o primeiro passo pra essa mudança. Então, o mudar o cabelo, o visual, é só um complemento de algo que já tava acontecendo, muitas vezes. Essa questão, gente, de procurar um terapeuta, porque você não está em dia com a sua beleza, você olha pro espelho e não consegue ver aquela mulher bonita que você é, você não consegue ver seus pontos fortes. Eu acho que não tem problema. Vamos esquecer essa questão de que só vai ao terapeuta a pessoa que tá louca. Tem muita gente que associa. Sim, sim. Ainda hoje é feita essa associação. O psiquiatra é o médico de louco e quem vai ao psicólogo é porque tá louco. Já comprovou a loucura muitas vezes. Então, mulheres, mulheres, vamos lá. Se você não tá legal, se você tá com a sua autoestima baixa, se você não consegue olhar pro espelho e se sentir bonita, que tal você procurar, junto com o seu cabeleireiro, que vai te deixar uma mulher deslumbrante? Vamos cuidar da cabecinha? Com certeza. Eu garanto que vai fazer muito bem. O terapeuta, gente, é uma pessoa que você vai lá, você conversa, você se abre. Autoestima e beleza realmente caminham juntas. Vamos ver o que a gente consegue fazer por nós mesmas, não é? Procurar um terapeuta não é pecado. Um beijo. Bom, meninas, o assunto hoje é blush. Eu vejo muito por aí a mulherada com a pele até feita, assim, com corretivo, com base, mas muitas vezes sem blush. Tem muita gente que acha que o blush é dispensável durante o dia, mas não é, gente. Se você quer ter um ar saudável, rosadinho, bonito, nada melhor do que esse aliado da maquiagem, né? Só que pra isso a gente tem que escolher o blush certo, não é verdade? Então, existem vários tipos. Existe blush em creme, blush em pó, em esfera, mousse, líquido. Você, pra variar, tem que descobrir qual você se adapta melhor, não é mesmo? Então, assim, a dica mais importante é acertar na cor, porque depois da textura, você realmente procura a que você se sente melhor ali manuseando. Então, peles morenas. Vocês vão buscar os blushes amarronzados, laranjas, aquele tom mais bronzeado. Então, pele morena que eu falo é negra, bronzeada mesmo. Se você tem a pele branquinha, vamos passar para os blushes mais rosados, tá? E uma dica importantíssima é você passar o blush depois que você já terminou a maquiagem, depois que você já passou as coisas no olho, depois que você já fez a boca. Por quê? Aí você vai saber a intensidade que você vai passar, pra não ficar muito assim. E a última dica são os pincéis, que eu sempre gosto de falar pra vocês. Se você quer dar um acabamento mais natural, sempre o Dual Fiber. Se não, se você não se importa, quer uma coisa mais tchan, a gente vai usar esses daqui, que é um chanfradinho mais gordinho, feito pra blush mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Semana que vem o quadro tá imperdível, né? É, surpresa! E claro, obrigada, culote, pelos looks de hoje. Ficaram lindos. Muito bem! Olha, tem beijinhos aqui no WhatsApp. Nayara, de Birigui, adoro chocolate, mas me enche de espinhas. É, tem isso também, né, Nayara? Come menos aí. Oi, Mira, parabéns pelo programa, está ficando cada dia melhor. Obrigada! Venho parabenizar também a todos os professores de educação física. Profissão linda, muita dedicação. É a Aline Ramos, de Aracatuba. Um beijo pra você, Aline. Mira, adoro o seu programa, por favor, manda um abraço pra mim. É o Pietro e Fernando Júnior. Um beijo pra vocês. Oi, eu tenho hipotiroidismo e ando muito ansiosa. Se eu comer chocolate, será que melhora? Pois é, bebo café e às vezes piora a minha ansiedade. Pois é, a gente vai passar o telefone aqui depois e você tira todas as suas dúvidas. Mira, também quero chocolate. É o Ed, o Ed, meu amigo do condomínio Larissa. Camille, quero chocolate também. Todo mundo quer chocolate, né, gente? Mas é tudo meu, tá bom? Ó, tudo meu, só hoje. Brincadeira. Beijo pra você. Amanhã é sexta-feira, amanhã tem samba aqui no SBT e você. E eu te espero a partir do meio-dia, um pouquinho mais cedo. Fica com Deus, juízo na cachola. A semana tá acabando. Força, força, força. Só falta mais um dia. Beijo, se cuida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.